Fala meu povo galerístico, estamos aqui para mais um vídeo curto no canal do Cory, ok, ok, ok? Aproveitar e mandar um abraço para o pessoal do Explodir da Vaca, obrigado aí, eles colocaram eu no vídeo que eles fez aí do negócio do top no top. Eu vi o vídeo, tá? Eu não comentei, não vou cortar lá para comentar, acho que é a hora que eu fiz esse vídeo, talvez eu já tenha comentado. Eu bati na trave, hein? Eu quase que eu acertei o número que eu dei lá, eu e o anos 80, mas tudo bem. Eu estou aqui para dar um recado para vocês e eu espero que alguém veja esse vídeo. Nós temos um blog, faz muito tempo já, aí o nome do blog, como era o blog que dá, é canaldogory.blogspot.com, certo? Mas agora, conseguimos o domínio. Conseguimos, nós temos o domínio. Não, não, não é do mundo ainda, mas tudo bem, nós temos o domínio. E o domínio nosso é o seguinte, acho que vai aparecer aqui, ó, www, que não precisa escrever mais, mas a gente gosta de falar, que nem lá no rádio a gente tem que falar, então a gente fala aqui também, www.doutorgory.com.br. Molecadinha? Isso aí, meus queridos! Então, www.doutorgory.com.br tem uma novidade para você. Todo dia eu estou escrevendo alguma coisa lá, eu vejo uma coisa interessante, eu posto lá, tá? Quem gosta de ver blog, essas coisas, vai lá e dá uma olhada. A Ariana, eu sigo um blog dela, acho que é a Ariana só, né? Só a Ariana que tem blog? Eu não sei. Eu vou pesquisar mais gente que tem para a gente fazer um Ninguém Me Ames aí. Ela é, ela é, mano, já é profissional nessa parada. Eu não sou muito bom não, eu já tive um falando de futebol amador, depois eu abandomei, acho que eu deletei ele já, e agora eu estou com esse do Dr. Gore, vamos ver se eu consigo dar sequência nesse blog do Gore, ok? E lá é o seguinte, toda quarta-feira vai ter o vídeo que é o Diário de Bordo, tá? Diário de Bordo do Dr. Gore. Estamos no ano estrelado, no ano do Ovo Estrelado de 2020, então eu já tenho já um Diário de Bordo lá, e toda quarta-feira vai ter um Diário de Bordo, só que esse vídeo do Diário de Bordo é só lá no blog, você não consegue ver em outro lugar, você tem que ir lá no blog e assistir, tá? Inclusive já tem uma pergunta lá, eu gostaria que quem segue aqui o nosso canal desse uma passadinha lá e respondesse qual que é a sua opinião sobre a pergunta que nós fizemos. Então estamos aí, estamos de blog, estamos dominando, vamos dominar o mundo, vamos fazer o mundo dar risada, vamos desenhar um sorriso na cara do planeta Terra e com a ajuda de vocês a gente vai longe. Gostou do vídeo? Deixe seu like aí, comenta e volte sempre, porque a casa é nossa. É nóis na fita e eu estou indo embora e você não se esqueça de visitar sempre o canal do Gore, www.doutorglore.com.br Ok, ok, ok?